É, se tá depois da meia-noite, sempre que a gente se fala esse horário, você tá mais pra nóia, né? Liminha. Liminha, eu vou desligar aqui. Ah, tá bom, tá bom. Acho que ele tá no túnel. Boa sorte. Valeu, 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 Lidinho. Tá, tá aí. Acho que ele entrou num túnel ali, né? Ele deve tá na... É, deu algum... Acho que ele tá na estrada. Tchau, tchau.